Olá, boa tarde, eu sou o Jesuíno Silveira Pessoa, sou cenegrafista e estou aqui, sou lá de Matutina, Minas Gerais, estou aqui em São Paulo na TV Relacionamento e vamos trabalhar bastante com a General de Leão. A maioria, porém, pensava em se entregar às autoridades, esperando, me confiando, é uma anistia. E quando o governo inventa uma lei, o que o povo não quer é golpe, e a golpe dos grandes. Eu choro por Deus, Daná, eu vou vingar a morte do capitão, nem que seja a última coisa que eu faço na vida. Música Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Tóquio. E hoje estou radiante de alegria, porque tenho a honra e o privilégio de ter novamente uma pessoa espetacular. Talento acima de tudo, além dessa beleza maravilhosa. Dona Dias, muito obrigado, graças a Deus. Obrigada, filha, obrigada, obrigada pelo convite, por esta nova parceria de novo. Perfeito, tá bom. Gente, maravilhosa, é ele, meu amigo. Eu parei ele, porque ele não vai ver tudo, tá? Lu, conta um pouquinho aí, todo mundo está falando desse montão de prêmios aí, conta um pouquinho aí pra gente, como é que foi desde o início, planejamento e tudo mais. Então, assim, o Sila, ele surgiu de uma conversa que eu tive com o meu amigo, que é diretor, e nós ficamos três anos postregando, postregando, aí nós conversamos, vamos com ele. Já, porque, assim, ele era amigo de Sila, né? Ah, direito. Então, como ele era amigo de Sila, então, ele já tinha a história, já tinha a trajetória dela, e, assim, como eles tiveram um contato muito próximo, Então, foi mais fácil pra pegar quem ela era, o sentimento, né? E, a partir disso, foi partir para o tempo, contato com amigos, pré-produção, e, assim, eu sei que foi necessário muito emprego, porque nós fizemos um filme totalmente independente, não tivemos, não tivemos apoio de governos, de empresas, patrocínio, como eu falo. E nós tivemos alguns apoiadores, que foi a Fábrica de Imagem, teve o Bruno Migliotto, o Rana, o Bruno Lout, a BCJ, que nos ajudaram como eles podiam. Perfeito. E, a partir disso, agora juntamos todos os amigos, conhecíamos todos que acreditavam nesse projeto, que ganhamos as nossas forças ali, junto com a direção, junto com a direção de fotografia, junto com os atores, fizemos o filme. E o mais engraçado, o que nós conseguimos gravar uma monometragem de 73 minutos, em três finais de semana. E as vocações foram aqui em São Paulo, mesmo? Não. Porque, assim, em São Paulo, nós não temos uma vegetação similar ao do Nordeste, da Caatinga. Então, é muito difícil encontrar uma vegetação similar à Caatinga. Então, nós decidimos partir para o interior. Em São Paulo, tudo é caro. Você paga taxa para tudo. Tudo. Então, é extremamente caro fazer filmes aqui em São Paulo, infelizmente. E nós partimos para Tabaté. Lá, Tabaté, nós fomos atrás de uma vegetação similar, fomos atrás de um figurino. Eu e minha marida, tínhamos um dia que premeiamos quatro, cinco horas na minha porta, que sonham os acessórios, os figurinos, porque foi tudo independente, foi tudo na mão. Sim, verdade. E tinha que rezar para não chover, sei lá, alguma coisa assim, né? É, mas a gente tem que rezar para não chover, porque nós pegamos calores intensivos, nós pegamos frio intensivos, teve até uma cena de rio, onde os atores tinham que se banharam. E nesse dia, eu tomei quatro graus. Ai, que pena. Então, a toa que a toa foi lá e tudo, você não solteve com aço de menos de 10 graus, porque a água vai ficar muito mais zálida, né? E fomos. Ai, a partir disso, quando nós terminamos, nós partimos para a pré-produção, que foi a mais difícil. O meu diretor Dimas acha que foi mais fácil, mas para mim foi a mais difícil. Aí, a parte de estúdios e edição, é isso? Isso, assim, na preparação, eu consegui contato com a última conversa da filha, a Dulce. A Dulce está viva até hoje, ela tem 98 anos. Na época que eu a entrevistei, ela tinha 95 anos. Então, eu conversei com ela, ela ainda estava bem lúcida, eu não sei agora. E ela me deu todas as informações que eu precisava, porque ela era uma amiga muito próxima de Sila. Interessante. E a testomunha ocular, né? É, a testomunha ocular. Tem uma cena, até que é muito forte, né? É necessário, qualquer coisa, você coloca um pi aí. Mas teve a cena, por exemplo, da Candace Venedina, na fuga dos canhaceiros, ele é um tiro na cabeça. E todos os miolos da canhaceira foram na roupa de Sila, que é o nosso protagonista. E a Dulce, então, todos os neurônios da Dulce, foi para uma delas. Então, foi muito, muito forte, bem impactante. E é a nossa história, era algo que de fato aconteceu. Aí eu entrevistei ela, conversei muito com ela, na época ela estava em São Paulo. Perfeito. E aí, eu e os atores, porque na maioria, eram os bolestãos. Então, tivemos um contato muito intensificado com o pessoal do Nordeste, escutavam os aulas, faziam a união, a diretura. Para que fosse mais próximo do regional. Exatamente, porque assim, é muito perigoso você fazer um sotaque. Porque a partir do momento que você faz um sotaque, esse sotaque, ele não é muito bem trabalhado, você vira caricato. E acaba sendo, é... Forçado. Forçado, mas desrespeitoso com os estados. Até, sabe, eu acho que quase não há sinofobia aí. Então, nós tivemos que ter muita cautela com o sotaque. Então, levamos isso muito a sério. Então, era muito, muita leitura, muita leitura. Às vezes, o pessoalmente se nomeia na minha casa. Às vezes, ia na casa de uma batalha. Aí, a gente foi nos dar as preparações duas vezes para dar o batalho. Então, nós preparamos bem os personagens para que ninguém falasse que não fosse os permaneceres que ali estavam. Então, foi uma preparação bem, 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 recificada. E o figurino? Não sei se você vai buscar em fotos e filmes ali. Sim. Os figurinos, então, o diretor, o diretor Dimas, eu e Dimas, nós corremos atrás, porque tem muitas, muitas fotografias. E, nisso, nós não tínhamos as roupas, porque nós precisamos, nós trabalhamos, de fato, com a similaridade da roupa que eles usavam na Árabe. Então, foi contato com os criadores, foto de museu, da roupa de Maria Bonita, de Marqueão. E nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos um público. E eu sou cuidona, querendo dizer, eu sou muito cuidona. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá no Brasil e bati uma empresa, empresa pedindo tecido. Falava que, falava, falei que não tratava sobre um projeto independente. E eu consegui metade do valor para os tecidos, porque eram muitos. Entendi. Então, assim, eu não consegui totalmente gratuito, mas eu consegui para metade, então, o que eu precisava. Graças à persistência. É, aí nós fizemos um report, levamos para as costureiras, mas ela só cortou, mas todo o detalhe do vestido do cadastro, usamos cianinhas, lenços, então nós fizemos aqui, nós fizemos um novo chapéu. Nós fizemos, compramos ali, nós fizemos chapéus, que tem de nós baratos, com termos que confeccionamos. A única coisa que nós compramos de fora, porque tem que ser muito igual, foi um chapéu do cadastro. Porque se você coloca um chapéu que não é regional, fica falso. Ah, é verdade, tem essa preocupação também. Exatamente, então nós compramos o chapéu lá do Ceará, pela internet, para chegar aqui. E aí nós adaptamos para ficar muito similar, pelo processo de envelhecimento, porque sobe, 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 sobe. É verdade. Então, nós tivemos toda essa preocupação. Então, aí eu fui pedir anéis, fui pedir tecidos, tentei parceria, aqui, o lá, aqui, o lá, conseguimos, mas aqui foi muito boa, bem maravilhosa. Muito legal. E tem pessoa depois, com cavalo, essas coisas também, irmã? Alguma cena? Então, nós decidimos não trabalhar com animais, porque o animal, ele é muito imperativo, então não dá, assim, para contar. Então, como era fuga, os cangassos não tinham cavalo. Ah, ok, tá bom. Então, tipo, é, o que ele conseguia, às vezes, era dar volante, porque naquela época, a polícia era volante, né, era dito como volante, como macaco. Ah, por que isso? Então, é, nós trabalhamos com o acontecimento, porque, imagina só, o fato de eu morrer com um mato mergulhenta e lampião, temos cenas que, é, mostram a vida deles antes, mas você acorda no barulho, pei, 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 pá, 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 pá. Então, todo mundo correndo, todo mundo tentando se salvou, mas, assim, os figurinos, a preparação, aí, tudo bem. E na retrata data, tudo certo, também, uma contextualização. Sim, 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 sim. É, nós decidimos também trabalhar com off, pelo fato, né, porque não é todos que conhecem a história do cangassos. Sim. Infelizmente, é, nosso país é muito pobre na cultura. Então, nós trabalhamos com off para poder levar as pessoas a um entendimento maior do que era o cangaço, o que o cangaço significou para o nosso país. Perfeito. É, porque tem um contexto que, assim, não era só, é, o que foi falado na época, pelo governo, na época, é que eles eram bandidos, né, e foram tratados como tal. Mas, você tinha lá, um tipo de civilização dentro deles, lá na Catíndia mesmo, que era de sobrevivência mesmo. E que não tinha nada, né, assim, para a terra muito hostil, né. E, então, foi um acontecimento histórico que merece ser estudado, não só por pessoas pesquisadoras da área de história, mas também por conhecimento geral para todas as pessoas. Sim, assim, alguns falam que são bandidos, outros chamam eles de herói, depende de onde você está, né. Porque muitos dos cangaços que fizeram, entraram com as comida do cangaço, porque foram prejudicados por alguém da Bolândia. A Bolândia, na época, mais uma vez, eram os policiais. Sim. Então, por exemplo, tomaram a fazenda, ou mataram alguém da família, e eles se revoltaram e procuravam se vingar. A única maneira de se vingar naquela época, porque quem mandava tudo, eram os coronéis, né. Sim. Então, eram todos os policiais. Tá, ok. Então, assim, todos, de fato, eram ladrões, porque aumenta sangria, aumenta estupro, aumenta violação, aumenta agressividade, e é uma das partes. Então, dependendo do lado do que você está. É verdade, mas eu lembro que os coronéis imperavam, e eles que eram a lei e a ordem, do jeito deles. É, do jeito deles, de um jeito meio agressivo, porque eles não tinham outro linguagem, entendeu? É, a busca ao poder, não importa se a pessoa morre de fome, ela tem o poder. É, porque assim, é, exatamente, porque na captinha, a gente sabe que, até hoje, assim, quem tem dinheiro, não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, morre de fome, como em areia, entendeu? Infelizmente, é uma realidade. E, naquela época, eu acho que era um pouco pior, né, porque os coronéis de pato tomavam conta. Então, assim, em alguns momentos, isso é uma história humanamente falando, que, é, eles dividiam o pouco, eles conseguiam com a população mais pobre. Por isso que os pobres daquela região o achavam heróis. Sim, sem dúvida. É. Ele, de alguma forma, era um jeito de todo mundo ser participativo. Sim, sem dúvida. Legal. Me fala o seguinte, trilha sonora, como é que foi? Na hora que vocês estão filmando, assim, nas locações, vocês imaginam também, adentro as faras lá e... Porque é quase como se fosse um editório em quadrinhos, né, que você vai fazer... Sim, muito legal. E o cinema tem, além de tudo, a narrativa e tem a música, né? Seria pensando mais ou menos como seria profissional? Não, assim, não, porque assim, quando nós damos o texto, eu estou falando agora da parte que ficou mal triste. Quando a gente dá o texto, nós temos o subtexto na nossa cabeça. Então, a gente dá o texto e temos o subtexto do que está acontecendo, a emoção que quer passar. Então, às vezes, é tão corrido quando você está aqui, não sei, isso pra mim, tá? Não é uma regra total. Mas é uma corrida toda, né? Quando você está gravando, porque você precisa prestar atenção naquela câmera, naquela câmera, é a luz, é... O lugar do diretor... É, então, assim, é... Até onde você está aqui, o perímetro que você tem que estar. Então, é tanta preocupação que não se é pensado na trilha. Então, é muita coisa... Tem como... Estou falando no carro de cima, pelo longo e tal... Então, é muita coisa. É... Se preocupar com naturalidade, se preocupar em ser generoso com o seu parceiro, com o seu parceiro que está do lado. Sim. Então, ainda dá o tempo de pensar na trilha, porque... Quando, assim, quando... Como você tem um texto, você tem uma pessoa representando o tempo, de fato, todos os personagens existiram. Então, a responsabilidade de você refratar é muito maior. Então, não tem como pensar nesse mundo. Trilha, não. E é um legado maravilhoso, né? Que você está mencionando, viu? E fala do reconhecimento. Aliás, eu acho que... De todo o trabalho que nós tivemos, é... O reconhecimento é a melhor coisa. Porque foi um filme... Como todo filme, deu muito trabalho. Pega muitos... Muitos percalços de um caminho. E... Quando nós fomos indicados no Professor de Cinema de Via Pina, do Ceará, que é o outro maior etálogo do Ceará... Perfeito. Nós ficamos emocionados. Sim. Fomos indicados às sete categorias. E dessas sete categorias, nós ganhamos quatro categorias. Perfeito. Parabéns. Então, é... Eu acho que é emocionante. Ser indicado. Quando a gente... É... Chegou a aluninha de um festival. E... A cada agraniação... Falava... Sila! Então, era... Folia. Era euforia. Era... Era aquele... Era aquela sensação de dever do Pedro. Sim. É... Porque assim... Cinema independente... É difícil. E o reconhecimento é mais difícil ainda. Porque nós não tínhamos famoso. Nós não tínhamos verbas. Tudo... Até as armas que nós fizemos... Porque a maioria das armas... Foi até que nós fizemos papelão. Entendi. Então assim... Aí... Pessoas que... É... As pessoas que nunca nos viram... Curadores, diretores... Pessoas que sabem do cinema... Nunca nos viram. E... Achou o nome... De fato... A... Nosso merecimento... Foi... Foi maravilhoso. De quatro categorias. Os sete delas... A educação. Então foi quase... Amaritado. Exatamente. Não... Foi maravilhoso. Porque nós tínhamos como... É... Vamos... Vamos ver se eu me lembro de todos. Tá. É... Primeiro... Foi a melhor trilha sonora. Melhor direção de fotografia. Bacana. Melhor atriz. Que fui eu... No caso... Né... E... Melhor direção de arte. Que também fui eu que fiz. Então foram quatro categorias... Merecidamente. Né... Por mim... Venham a todas. Mas... O universo achou que quatro... Era suficiente. E aí... A gente também... A gente está em outros festivais... Esperando ganhar... Mais alguns festivais. E aí... Estamos também... Verbalizando... Com algumas... Com algumas... Com um cenário... Com algumas quatro formas. E assim... Agora é isso que já está com medo. Perfeito. Ô... 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 Dona. Cada trabalho que você faz... É uma coisa diferente... Sim. ...e bastante emocionante. Né... É... Porque quando nós trabalhamos com aquilo que amamos, não tem nem adjetivo, sabe? Não tem nem como eu explanar isso. Porque eu estou sendo reconhecida, eu estou fazendo aquilo que mais amo fazer que arte. Não importa se é no cinema, se é na TV, se é no teatro, mas ser reconhecida com aquilo que você ama. E no Brasil, pior ainda, onde a arte não é reconhecida. Sim. É muito bom, é muito gratificante. Para mim é como se eu estivesse chegando e tocando o céu. Não, mas é isso mesmo, você imagina o seguinte, uma situação dessa, para a grande maioria das pessoas, eu falo, ah, não vai dar, não tem dinheiro, não tem como... Mas vocês abraçaram aquilo, materializaram e hoje estão correndo os outros. Então, você é fantástico. Sim. Mas olha, uma coisa que eu falo, Candy, não teria sila se nós não tivéssemos o apoio de cada pessoa participante desse filme. Porque os nossos atores foram morados, todos, todos foram morados. Mas foram basicamente voluntários, né? Sim, sim. Então, assim, eles nos ajudaram na questão dos filmes. A direção e a fotografia também foram maravilhosos. E, tipo, nós trabalhamos tudo por percentual, entendeu? Para ganhar pessoas, eu tenho que colaborar ali. Sim, perfeito. E, tipo, teve atores que trabalharam intensamente, né? Uns não, outros, uns poucos, né? Mas, assim, deram show de interpretação, outros mais do fenômeno na pré-produção, tá? Porque, ali, os sete foram todos divinos. Mas, na pré-produção, eu, a Paula, Paula Macedo, a Natália Crescito, a gente tirou sangue da pele para dar certo. Aí, depois, os meninos, a Cadu, a Félia, o Bito, entraram nessa parceria. O Dimas também, lá, então, até, além de dirigir o filme, como ela traz as locações. Então, foi um filme total imperativo. E isso... Isso é que deu força. Porque, se não tivesse essa união na classe artística, eu não teria sentido. Porque, assim, é um filme... Se nós colocarmos na caneta, que é um dia... Daí, entrou nos dois milhões para fazer. Tem que... Dois milhões. E a gente fez tudo na classe. O... Meu marido foi meu grande parceiro, meus filhos, né? Então, a gente ficava trabalhando, fazendo cada pecinha, cada uma de dias. Então, o merecimento, sabe? A indicação e a atribuição foram muito justas. E tinha que fazer o aproveitamento do tempo. O... Assim, o planejamento tinha que ser muito intenso. Porque não dava ficar voltando mais no final de semana, assim, por favor. Não dava. Porque, assim, um dia, uma hora, no set, é extremamente caro. Exato. Tem que ter um momento de cinema. Você tem que tomar cuidado. Porque a luz de hoje pode não ser a luz de ontem, entendeu? Então, uma coisa que você sempre vai matar aquela cena. Porque hoje tá sol, mas amanhã pode chover. Então, isso, na hora da edição, vai... 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 vai dar pra querer isso. Vai ter um contraste com ele. Então, a gente trabalhou com o cronograma de ser rápido. Maravilha. Que ótimo. Eu fiquei, mais uma vez, maravilhada aqui, viu? Maravilha, muito obrigada por ser aqui, né? E desejo sempre muito sucesso. Muito obrigada. Tá bom? Você quer deixar os teus contatos? Tá escrito aqui, tá? Isso. Luana Luiz Oficial. Então, você me segue lá e é a minha produtora dela em Produções Artísticas. Aí, vocês vão saber um pouquinho mais sobre meus trabalhos, sobre mim, sobre Sila. E aí, eu acho que você vai passar, né? Um teaser do filme. Sim, perfeito. Um teaser e vocês falam o que vocês acharam também. Tá bom. E serão as fotos, também, do filme. Ternaldas. Uns agradecimentos, então, a essa palentosa Luana Dias. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. vídeo danova- Tchau tchaum. Tchaum. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri